Na Granja Viana, local muito especial, ladeado pela Mata Atlântica e caracterizado pelo charme da natureza, nasce uma oportunidade única, original, genuína e sem imitação no mercado imobiliário. Eco Group apresenta um empreendimento onde o nome já diz tudo. Autentique Granja Viana, Le Roustic Chic Ville. O condomínio fechado que chega para inovar os conceitos de viver numa casa com estilo e elegância. Casas sofisticadas e confortáveis, com amplo living. Espaço gourmet privativo para receber os amigos. Lazer interno para curtir com toda a privacidade. E um exclusivo lounge na cobertura para relaxar e aproveitar o melhor da vida. As plantas do Autentique Granja Viana privilegiam e harmonizam espaços amplos e funcionais em projetos com 3 suítes ou 4 dormitórios com 2 suítes. Tudo isso com autênticos diferenciais. Infraestrutura para ar-condicionado, cozinha americana, porta-pivotante, suíte master com closet, varanda em todos os dormitórios e lavabo. Já nas áreas comuns, o que temos é uma estrutura de segurança e lazer completa. Portaria com controle de acesso. Piscinas. Área gourmet com churrasqueira. Outdoor fitness. Playground. Quadra esportiva. Pet play com agility. Fitness. Spar. E o melhor, todas as áreas de lazer serão entregues equipadas e decoradas. O Autentique tem ainda mais diferenciais no condomínio. Como fiação subterrânea. Piso intertravado. Torneiras contemporizador. E um belo paisagismo. Sem dúvida, que é o melhor da vida, no melhor da Granja Viana. Autentique Granja Viana. Le Rustic Chic Vime. Autentiquees. Legenda por Sônia Ruberti